Oi, eu sou o Gustavo Steinberg, eu sou um dos diretores executivos do Big Festival, junto com a Eliana Rus, que está aqui também. Meu papel é de organizar o festival, a gente concebeu o festival junto, a gente identificou a oportunidade de realizar esse festival. Então, a gente identificou eu, a Eliana e o outro sócio também, a gente vem da área de cinema e televisão e a gente viu a importância crescente do videogame no mundo inteiro e a gente viu a oportunidade de criar um evento específico para isso no Brasil, partindo da percepção de que o Brasil sempre foi um grande mercado comprador de games, mas a produção aqui era muito pequena, continua sendo, mas agora está aumentando um pouquinho. Então, a ideia era criar um evento internacional que tivesse penetração não só no Brasil, mas também no exterior, para que virasse uma referência internacional, para que a gente pudesse trazer desenvolvedores independentes de fora e que a gente pudesse identificar os desenvolvedores, os grandes potenciais do desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, colocar os dois em contato para que a gente pudesse fomentar uma indústria nacional ou dar pelo menos um caminho para a indústria nascente que existe no Brasil. Então, o nascimento do festival foi isso, esse encontro estratégico de criar um evento para fomentar a indústria nacional. Muita gente me pergunta assim, mas por que é internacional se você quer fomentar a indústria nacional? É porque o game, mais do que qualquer outro produto das indústrias criativas, ele é eminentemente internacional. Ou ele é internacional ou ele não tem muito sentido. Então, a gente não só traz as pessoas e os profissionais que podem mostrar para os brasileiros os caminhos das pedras para você fazer um bom jogo independente, mas ele também passa a ser uma plataforma também para os novos talentos brasileiros e para as empresas que estão desenvolvendo jogos mostrarem que eles estão vivos não só para o Brasil, mas para o mundo. Bom, a gente começou a primeira edição com tudo do zero. A gente foi aprendendo os exemplos que já existiam, o IGF, o IndieCade, a gente viu os modelos deles e a gente falou, não, acho que a gente pode fazer mais bonito do que isso. E de fato, se você comparar, a gente tem uma cenografia que é mais interessante. A gente tinha experiência mais de festivais de cinema, então a gente falou, não, tem que dar um pouco de glamour para a coisa para a coisa funcionar, né? Até para que as pessoas vejam que existe essa vertente dos jogos, que é a vertente dos jogos independentes. Então, assim, a gente construiu com base na estrutura de curadoria dos outros festivais, ou seja, a gente montou uma estrutura de curadoria, a gente abriu inscrições para todo mundo. Eu venho já de um background de outros festivais, literalmente. Eu tenho experiência com o festival de cinema, festival de música, então, com base nessa experiência, a gente focou em cima do público desenvolvedor de jogos, abriu as inscrições, montou uma concepção do evento e foi uma luta atrás de dinheiro, que é a grande dificuldade. Então, a gente usou nossos contatos com a indústria audiovisual e com os parceiros de governo, que a gente conhece já da nossa experiência de produção de cinema e conseguiu convencer que valia a pena ter um espaço específico para os games. E, assim, os números agora que a gente vai acumulando ano a ano mostram que a experiência vale a pena, né? A gente começa a apresentar números mais relevantes do que os festivais mais tradicionais de cinema. Na área de business, a gente tem, no Big Fórum, e a Eliana pode falar mais, no ano passado a gente já fechou 2 milhões e meio de dólares em negócios durante o evento e com uma perspectiva de mais 13 milhões de dólares nos 12 meses seguintes. Ou seja, a gente conseguiu aí, claro, não sei se todos realizaram, mas a gente conseguiu fomentar aí 15 milhões de dólares em negócios na segunda edição do evento. Então, esse ano a gente espera mais ainda. A gente está trazendo mais convidados, a gente já tem mais reuniões das rodadas de negócios marcadas. A gente, com base na experiência da segunda edição, a gente rodou uma pesquisa com os gringos e com os brasileiros para identificar quais eram as principais deficiências, o que a gente poderia melhorar e tal. O que foi unânime é que precisava ter mais jogos brasileiros no festival. E isso a gente está sanando com uma nova sessão que se chama Big Booth, que vai trazer não só os jogos que estão na Revelação Brasil, e hoje essa edição tem uma grata surpresa que a gente tem pela primeira vez um jogo brasileiro que está disputando o prêmio de melhor jogo do festival. Então, além desses jogos brasileiros que estão aqui, a gente vai ter um Big Booth que vai trazer mais 19 jogos, que são os outros 19 jogos selecionados pela curadoria do festival, dos 692 jogos inscritos. Na verdade, foram 492 jogos inscritos no festival, na competitiva do festival, mais 200 jogos inscritos na outra sessão do festival, que se chama Big Starter, que é para jogos em desenvolvimento. São 5 jogos na competitiva brasileiros, mais 19 jogos brasileiros no Big Booth, mais 8 jogos brasileiros no Big Starter. Então, você tem aí 27, mais 5, 32 jogos brasileiros nessa edição. Para saber um pouco, qual é o papel da L&M? O meu foco maior é na parte de negócios, o conteúdo editorial das palestras, que são 54, são todas sobre a minha responsabilidade, a vinda dos convidados internacionais, internacionais que variam entre publishers, mentores, compradores ou até keynotes. No caso, a gente vai ter o keynote do Diablo, que é o David Breivik, o keynote do Crossfire. Essa parte toda da programação, que é especializada para o público profissional, que começa dia 1º, é sob a minha responsabilidade. A gente tem já 375 reuniões internacionais pré-agendadas, são reuniões de 20 minutos, são rodadas de negócio, no modelo que se faz na Game Connection, na GDC, 150, que a gente chama de rodadas transmídia, que são empresas de outras áreas de inovação ou de criatividade, que têm interesse em fazer negócios com empresas nacionais de games. Então, eu posso ter uma empresa que seja de trilha sonora e ela vai se encontrar aqui no Big com uma empresa desenvolvedora de jogos e ver que tipo de parceria pode acontecer. Então, a gente abriu isso esse ano, é uma novidade, abriu para cinema, design, publicidade. Então, a gente quer explorar hardware games, enfim, todas as modalidades de parceria de negócios que possam ocorrer no Brasil entre empresas brasileiras para que elas juntas tenham um pitch melhor até para o mercado internacional. A parte de rodada de negócios do Big faz parte de um programa que a Abra Games tem em parceria com a PECS Brasil, que é a agência brasileira de promoção e exportação. Então, da mesma forma que nós organizamos delegações de empresas para estarem em rodadas de negócios no mercado internacional, a gente faz essas rodadas no Brasil. Esse chama-se Brazilian Game Developers, que é esse projeto em parceria da Abra Games com a PECS Brasil, que eu sou a gerente desse projeto. Do internacional, como eu te falei, são 43 convidados, variando entre keynotes, mentores, buyers, aceleradoras. A gente tem oito aceleradoras aqui presentes no evento, dois painéis de aceleração, um painel de hardware games, um painel de trilhas e música. E tem uma grande novidade, que é o Big Change. O Big incorporou este ano a marca do Games for Change, que você deve conhecer, o Games for Change Latino América. Agora ele passa a ser o Big Change. A partir de sábado, dia 4, a gente lança uma vertical dedicada a jogos sérios, jogos com impacto social. Não vão deixar de ser jogos divertidos, não vão deixar de ser jogos que tragam uma experiência gostosa, mas eles têm um propósito de existir. No caso, a gente focou bastante em jogos que tenham a ver com educação, não estou dizendo educação curricular, nem aprendizado, mas jogos que possam estimular esses dois elementos, jogos que tenham a ver com cognição, etc. Então a gente está se especializando numa vertical nova, que chama Big Change, que é a nossa parceria com o Games for Change. Abre com uma palestra incrível da IDO, que é a empresa americana de São Francisco, que inventou o conceito de Design Thinking, junto com a Fundação Lehman, que a gente sabe que tem uma tradição maravilhosa aqui em desenvolver pacotes para educação. Então, acho que de novidade, o Gustavo já falou bastante, a gente vai ter muito mais jogos brasileiros aqui expostos, e de uma forma que eles pediram. Não sei se você conhece o Indy Mega Booth, do IGF, da GDC, onde o desenvolvedor traz a sua própria máquina e tem a oportunidade de ter o contato com o público final dele. Isso vai acontecer a partir do dia 1º. Então, as empresas vão estar aqui, o público todo que está aqui também vai continuar aqui, o público internacional, os compradores também vão estar aqui. Então, acontece o grande clímax do Big 2015. A CIDADE NO BRASIL